Música Preveca Música Lino Música Coração abatido Tá me sentindo perdido Que eu te faz isso comigo Sai do meu filho eu suplico Pensar em ti só me magoa Pensar em ti só me magoa Então bu Por favor Não fala Evita, não liga Desliga Yeah 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 Pensa em ti me magoa Pensa em ti só do meu coração Yeah 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 Não fala Evita Não liga Desliga Yeah 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 Oh 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 Yeah Oh Yeah Yeah Esse moço De conversas contigo eu tô farto Vem Espera se o teu troco Oh Oh Será um tiro no escuro, girl Vai sentir como funciona a lei do cargo Ela é tarde a mãe chega, girl E contigo moça eu não quero mais nada O teu tempo acabou Te quero ficar sol Yeah Uh 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 Yeah 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 Lino Music O blogger pra todos Raides Blackhacker Meios 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 Meios